Hoje é dia de descobrir qual vai ser a minha TVA para Fevereiro. E da mesma maneira como a Janeiro, vamos primeiro começar pela Batota. Batota é aqui este livro, do Earthsea Quartet, da Ursula K. Le Guin, porque era um dos livros que estava ali na couve. Já andei aqui à procura do papelinho. O porquê de eu querer já tirar este livro? Porque há leitura conjunta. Vou deixar o link para o vídeo em que falo sobre isso. E o link para o grupo, caso queiram juntar-se a esta leitura conjunta. E agora vamos tirar quatro papelinhos. Por favor, que não saiam coisas muito grandes. Um, dois, três, quatro. Porque, olha, isto parece-me bem. Shadows of Self, do Brandon Sanderson. É o quinto livro da série Mistborn. Eu, menos de tanto, depois já vou mostrar os livros e já vos mostro. Uh, tão bom. Contos de Algernon Blackwood. Isto parece-me ser um mês épico. Só com estas duas leituras. Ok. Isto está a correr bem. Skeleton Crew, do Stephen King. E... Correu muito bem. The Ring, do Koji Suzuki. Eu vou buscar os livros. Estou surpreendida com as coisas que saíram este mês. Portanto... The Band of Mourning, do Sanderson. O quinto livro da série Mistborn. O que faz parte de uma segunda trilogia. No mundo do... Desta série. Eu li... Em 2017. Acho que ainda foi em 2017. Ou já foi, já não me recordo. Bem, enfim, não interessa. O quarto livro acabou no cliffhanger. E... Tenho alguma curiosidade em me voltar a este mundo e continuar a ler. Não estava com muita pressa. Porque vai haver mais um livro. Pelo menos. Nesta série. Mas... Não se sabe quando é que vai sair. Era suposto de sair em 2018. Entretanto, já foi mandado para os índios de 2020 ou 2021. E isto, entretanto, se o autor não decidir não publicá-lo já. E ficar ainda para mais tarde. Ora, a segunda coisa que saiu foi... Os Contos do Alderman Blackwood. Um livro que eu comprei na Feira do Livro. De Lisboa. Clássico de horror. O Senhor Alderman Blackwood. Isto tem dois contos dos quais eu estou, assim, super entusiasmada. Porque é Os Salgueiros e o Wendigo. Este senhor está a par do Lovecraft e o Arthur Machen. E, uau, I am very excited. Espero que as traduções estejam boas. Até agora, a saída da emergência não me tem desiludido. Mas, quando eu depois começar a comprar estes livros em inglês, depois logo vos digo se sim ou sopas. Ring, do Cosi Suzuki. Aliás, isto foi um mês bastante horror, não é? Parece-me bem, parece-me bem. Portanto, isto é a história que originou o filme. A versão original. Também estou muito entusiasmada. Eu só conheci este livro. Aliás, só conheci esta autora por culpa da Tia Inha, do Canal Books and Beers. E, por último, Skeleton Grew é um livro de contos do Stephen King. É um dos livros mais conhecidos de contos do autor. O primeiro, e começa com uma novela, parece ridículo, que é o The Mist. E qual eu vou saltar, porque eu já li o The Mist e não me apetece reler neste momento. Ou então, não sei, quando chegar a altura de ler o livro. Se calhar, entretanto, apetecerá-me ler o livro, ou o livro na novela. Ou não, veremos. Eu estou a olhar aqui para estes cinco livros e estou-me a lembrar de uma coisa. Como este livro, da Ursula K. Le Guin, vai ser um livro que vou ler em dois meses. Se calhar, não fazia mal retirar mais um papelinho. Vou retirar mais um papelinho. Porque como dois livros são de contos, Vamos tirar mais um papelinho. Esperamos que agora não saia de um calhamaço assim gigante, até porque eu não sei se... Uau, ok. O fevereiro promete. Saiu o livro So Long, See You Tomorrow, do William Maxwell. Recomendação do canal Aprendiz de Leitor. E eu vou buscar a minha edição. Aqui está ele. Um clássico do século XX. Estados Unidos. Uma cidadezinha por trás, só o posto. Parece-me que vai ser uma história muito interessante e muito boa. Uau, eu estou... Eu juro que estou surpreendida, porque eu acho que nunca iria fazer esta mistura que está aqui, apesar de serem todos os livros que me interessam. Portanto, contos do Alderaan Blackwood, Ursula Carylline. Deixa-me ver. Horror, fantasia, fantasia, um clássico, horror, mais horror. Parece-me tão bem, hein? Esta escolha para fevereiro que... Quase dá vontade que o mês chegue mais depressa. O que é que acham destas escolhas? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.